Item 30, processo 48.500.18.11.2012.65 Recurso administrativo interposto pela Coqueiros, transmissora de energia SA em face do AI-96 de 2013 SFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do disposto no item 6.2 Instruções Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico no que se refere ao envio de informações nos prazos estabelecidos Diretor Lator, doutor André Pepitone Mediante o auto de infração 96 de 2 de setembro de 2013 a SFF aplicou a Coqueiro, transmissora, multa, totalizando R$ 44.000 A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações realizadas a inadimplência no envio do BMP relativo à competência abril a novembro de 2009 atraso superior a 10 dias março a maio de 2010 atraso superior a 10 dias e janeiro a novembro de 2011 o não envio e o auto de infração apontou então a seguinte não conformidade desconformidade com os termos da resolução 444 que estabelece os prazos as infrações foram tipificadas no artigo 6º, inciso 7º da meia 3 e inconformada a Coqueiro protocolou recurso administrativo quanto ao auto de infração em 21 de outubro foi sorteado relator da matéria e a Procuradoria Geral do Anel pelo parecer 638 de 19 de dezembro de 2003 analisou juridicamente o processo e o relatório Procuradoria Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 683 de 2013 analisou aqui os argumentos da empresa justificando o atraso no envio do BMP alegou e dúvida contra a interpretação da norma setorial problemas operacionais enfrentados pela sua contabilidade e a fiscalização todos os argumentos que juridicamente foram refutados pela Procuradoria entendeu enquadrada a não conformidade por essa razão opinou a Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso sobre a tempestividade, senhores diretores conforme observado pela Procuradoria no parecer 638 como não foi juntado aos autos o AR não há como verificar a efetiva data de intimação logo, dessa maneira, diante da falha processual causada pela administração, deve-se conhecer do recurso e quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela Coqueiros que aplicou a multa pelo atraso do envio do BMP a recorrente alegou que o atraso decorrera de dúvida na interpretação da norma setorial e que ocorrera devido a problemas operacionais enfrentados na contabilidade e na área fiscal para o cumprimento das obrigações acessórias mas que regularizar a situação e enviar os BMPs verifica que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam infração entende-se que a alegação de dúvida não justifica o descumprimento da norma e da mesma maneira a alegação de problemas operacionais não merece acolhimento como registrado pela Procuradoria no parecer 678 as ocorrências se inserem no risco normal da atividade de modo que não há excludente responsabilidade a ser reconhecido observa-se que a correção das irregularidades sobretudo somente após o recebimento do termo de notificação da fiscalização não elide as infrações a propósito da dosimetria adotada na fiscalização da multa verifica-se que cada uma delas corresponde a 0,03% do faturamento da empresa percentual muito aquém ao de 1% que é o previsto do grupo 3 da meia 3 verifica-se ainda que a SFF utilizou o procedimento para fixação da penalidade consignada na nota técnica 384-2012 ressalta-se que esse procedimento visa evitar divergência na mesuração das multas e no caso entre as circunstâncias da infração elencadas no artigo 15 da meia 3 apenas a gravidade apresentou efetivo impacto na dosimetria calculada pela área técnica dessa maneira não se identificam razões que indiquem a necessidade de reforma do alto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-1811-2012-65 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela coqueira do transmissor e no mérito legal e provimento para manter na íntegra a multa de 44 mil reais a serem recolhidos conforme a legislação vigente imposta pelo auto de infração 96 lavado por inadimplência no envio do BMP ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator portanto proclamamos a decisão da diretoria de conhecer o recurso administrativo interposto pela coqueira do transmissor da energia S.A. e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a multa de 44 mil reais a serem recolhidos conforme a legislação vigente imposta pelo auto de infração nº 96-2003 lavado pela S.A.F. por inadimplência no envio do balancete mensal padronizado próximo vídeo e aí